No pavilhão, dezenas de empresas de Mariópolis, da região e até de outros estados aproveitaram para mostrar e vender seus produtos durante os quatro dias da festa da uva. E nos pavilhões espalhados pelo parque, os produtos da agricultura familiar, tendo como carro-chefe a uva e seus derivados. Os produtores comercializaram a uva a R$ 4,00 o quilo. E quem foi aproveitou para levar subprodutos como vinho, suco, geleias, não só de uva, mas de outras frutas. Teve também guloseimas da panificação caseira, cachaça, melancia, enfim, de tudo que se produz no interior. No estande da cooperativa São Francisco de Sales, os visitantes puderam degustar o suco de uva gelado. Nesta edição, o destaque é para a qualidade da uva, segundo os produtores, em função do clima, que correu bem. Choveu à medida certa e nos últimos dias de sol, a fruta ficou muito doce. Foi um dos melhores anos, porque não choveu muito e os produtores, cada ano, usam a tecnologia com adubação, com medicamento, com a poda no tempo certo, então cada ano está superando. Nós pretendemos aumentar, então, a nossa quantidade de vinho e suco esse ano, por causa que a uva está boa, está em excelente qualidade e os produtores estão com excesso de uva e estão entregando na nossa avenida. Quem foi a Mariópolis durante a festa da uva aprovou o evento. O geólogo Fernando Rigon veio do Rio de Janeiro para visitar Parênteses, em Pato Branco, e aproveitou para ir até Mariópolis. Vou apreciar a uva branca, a uva rosada, a uva tinta, enfim, as cucas. Todos esses produtos fazem parte de um grande conjunto que é a agricultura familiar no Brasil, que precisa ser muito incentivado. Então, está de parabéns à população e à municipalidade de Mariópolis por essa festa. A 26ª edição da Festa da Uva de Mariópolis superou as expectativas. A gente teve uma estrutura bem maior do que nos outros anos, parte de praça de alimentação, e o principal foi a parte de indústria e comércio e fruticultores. A gente teve um número acima do esperado, então fruticultores foram 20. A gente sempre teve 10, 12, esse ano a gente teve, devido à qualidade da uva, eles vieram para a festa para poder conseguir comercializar todo o seu produto. E já a indústria e comércio, a gente teve mais de 60 expositores, e todos conseguiram superar as suas expectativas de venda. Obrigado. Obrigado. Obrigado.